Os últimos dias de 2020 seguem com temperaturas elevadas. Faz bastante calor nos próximos dias na região, mas a previsão ainda indica pancadas de chuva. Os detalhes com a Desirê Brante, da Somaro e Desirê. Boa noite. Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. Ainda tem um corredor de umidade favorecendo a chuva na maior parte do estado de São Paulo. Nesses próximos dias ainda tem previsão de chuva, inclusive para o Cone Leste Paulista. Em Taubaté, a quarta-feira terá a presença do sol, vai fazer calor, a máxima prevista é de 30 graus. E principalmente entre a tarde e a noite tem previsão para pancadas de chuva. Quinta-feira, véspera de ano novo, também com calor e chuva a partir da tarde. Agora, entre a sexta-feira e o fim de semana, a chegada de uma frente fria, além de manter a chuva, deve diminuir a temperatura. E aí, até o domingo, a máxima não vai passar dos 25 graus. São José dos Campos também, com calor e chuva na quarta e na quinta. Sexta-feira ainda esquenta, mas aí a chegada da frente fria deve provocar chuva e diminuição da temperatura ao longo do fim de semana. Essa previsão de sol, calor e chuva entre a quinta e a sexta-feira é válida para o litoral norte também. E a queda na temperatura também está prevista para o litoral norte paulista. Hoje foi dia de bastante trabalho para os moradores do bairro São Gonçalo, em Taubaté. Nove famílias precisaram sair de casa devido a um mar de lama que invadiu ruas e diversas residências. Quem vive no local desconfia que a construção de um empreendimento na parte mais alta do bairro tenha provocado a enxurrada. Este muro foi um dos 12 que caíram com a chuva de ontem no bairro São Gonçalo, em Taubaté. Dezoito casas foram avaliadas pela Defesa Civil nesta manhã. Nove famílias ficaram desalojadas e foram acolhidas em casas de parentes. É o caso da dona Luzia, que em 34 anos como moradora daqui, nunca viu uma situação como essa. Não era para acontecer isso aqui. Não era, porque já teve águas, águas aqui, bastante água. Mas lama não. Nós nunca vimos lama nem lixo dentro da minha casa desse jeito. Gente, eu nunca vi, estou desesperada de ver tanto lixo dentro da minha casa. Não aguento isso de ver essa lixada dentro da minha casa. O filho dela, que mora na mesma casa, lembrou do momento de desespero. Precisou quebrar a parede para escoar a água que chegou a mais de um metro de altura. Ele correu para salvar a família e o filho, um bebê com apenas um mês de vida. Quando eu ouvi o barulho da queda do muro, tremeu a minha cama. Aí eu me assustei. Quando eu fui olhar, já era tarde, a água já estava entrando pelo vitrô da minha cozinha. Eu corri, abracei a esposa, abracei o bebê de um mês, abracei o menino de cinco anos e saí pela chuva e pela lama, aquela chuva de lama. Quando eu cheguei lá fora, o meu portão não abria, porque era muito entulho, muita sujeira no meu portão. Mas eu consegui abrir. Quando eu consegui abrir, eu tropiquei em um dos entulhos que estava da sujeira e caí com o meu filho no meio da lama, de um mês e dez dias. Mas pela graça de Deus, uma vizinha que estava desesperada aqui do lado, ela viu que eu me perdi no meio daquele lamaçal e ela mergulhou no meio da lama e arrancou o filho do meu braço. Eu até feri o cotovelo na intenção de salvar a vidinha dele. E quando ela retirou ele, eu consegui me recompor e acabar de resgatar os dois que ficaram presos na galagem. O dono desta construção perdeu todos os materiais e não sabe quando vai conseguir retomar as atividades com toda esta lama espalhada. Perdeu cimento, areia, a areia minha foi tudo embora, né? Cimento molhou tudo. Segundo os moradores do bairro, com a forte chuva de ontem, a lama desta obra desceu por este caminho e provocou muitos estragos para a população local. Funcionários da construtora responsável pela obra visitaram pela manhã o bairro. Eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram que analisa o ocorrido. A Defesa Civil também investiga a ligação do empreendimento com toda a tragédia no bairro. Muito preliminar a gente falar a causa de tudo isso, né? A primeiro momento a gente pode apontar o excesso de água, né? 50 milímetros no final da tarde para a noite é muita água, num período acumulado. E existe uma obra aqui na parte de cima da cidade que a Defesa Civil está fazendo todo o levantamento porque escoou muito barro, né? Então a gente acredita que possa ter sido esse problema, sim, mas nada afirmando concretamente ainda. E agora a preocupação é com a previsão de chuvas para os próximos dias. É, o decorrer da semana a previsão é de chuva, né? Hoje pode chover 30 milímetros de chuva aqui em Taubaté. Então a gente vai ficar aqui 24 horas monitorando o tempo todo. Olha, as famílias do São Gonçalo precisam de ajuda. Doações de móveis, roupas, eletrodomésticos, mantimentos e brinquedos são bem-vindas. É só procurar a Defesa Civil no mirante do Parque Itaim, na rua Professor Gentil de Camargo, sem número, Parque Três Marias. Ou na Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social, que fica na Praça Félix Gizar, número 11, no prédio da CTI. Bom, esse foi o Bande Cidade de hoje. Em instantes, os principais fatos do Brasil e do mundo estão no Jornal da Bande. Logo mais, a partir das 10h45 da noite, não percam uma edição especial do programa Masterchef, com os vencedores da sétima temporada, que voltam para a cozinha em busca do prêmio de 25 mil reais. E a partir da uma e meia da madrugada, Ana Paula Padrão apresenta o documentário especial A Figura de Chateau sobre a vida e a obra de Assis Chateaubriand, responsável pela chegada da televisão ao Brasil. Boa noite para você. Até amanhã.